Agora tem sufoco no Lago Norte, criança de dois anos, se afoga na piscina da casa. Os detalhes com... Gabi Faria, Gabi! Boa tarde a você, que susto, hein, Gabi! Boa tarde, Henrique, boa tarde ao pessoal que tá ligadinho aí no Balanço Geral. Henrique, um susto muito grande que essa família teve, viu? Como você disse, isso aconteceu lá no Lago Norte. Inclusive a gente teve acessos aí a imagens que foram feitas pelo próprio corpo de bombeiros e também por pessoas que estavam próximas a essa casa, que mostram toda a movimentação porque a gente fala de corpo de bombeiros, a gente fala de SAMU, a gente fala até de um helicóptero que foi chamado pra fazer esse atendimento, Henrique. Por quê? A informação que nós recebemos do corpo de bombeiros é que essa criança, né, de apenas dois anos de idade, se trata de um menino, ele estava brincando ali na casa próximo à piscina no momento em que os pais, os avós se dispersaram por um minuto pra poder montar a mesa do almoço. Eles estavam reunidos ali pra um almoço, né, e aí a avó disse que no momento em que eles se distraíram pra poder realmente montar ali a mesa do almoço, essa criança teria então caído na piscina e teria ficado, Henrique, por volta de dois minutos submerso nessa piscina. O fato é que eles deram falta da criança, já encontraram ela dentro da piscina, o pai retirou com toda pressa, né, e começou a fazer ali os trabalhos de reanimação porque a princípio essa criança teve realmente uma parada cardíaca por conta daquela água que ele acabou ali ingerindo no momento do afogamento até que os bombeiros chegassem, que os militares dos bombeiros chegassem. E aí sim, os militares chegaram, fizeram todo o atendimento aí a essa criança e ela foi levada às pressas para o hospital, Henrique. O estado de saúde dessa criança nesse momento qual é, Gabi? Olha, a gente teve informação, né, a nossa produção aqui do Balanço Geral ligou pra avó pra saber como é que estava o estado dessa criança porque realmente ela teve que ser levada às pressas, os bombeiros fizeram ali todo o procedimento de reanimação dessa criança por conta dessa parada cardíaca que foi constatada realmente pelos militares do Corpo de Bombeiros. A avó diz que ele passa bem, viu, Henrique? Que apesar dele ter ficado esses dois, cerca de dois minutos esse é um tempo que a família acha que essa criança ficou, né, submersa a essa água mas apesar desse tempo todo, a criança passa bem, viu? Foi um alívio, graças a Deus, né, o socorro do pai ali, né ele saber os procedimentos de reanimação ajudou demais nos primeiros atendimentos a essa criança até que os bombeiros chegassem e tomassem conta. Então isso colaborou demais pro estado de saúde dessa criança mas foi realmente um susto que a família passou nesse final de semana, né, Henrique? Gabi, eu vou tirar você aqui do telão um minutinho só pra chamar a atenção de um detalhe nessa reportagem ao vivo que estamos fazendo juntos aqui no nosso Balanço Geral. Tira a Gabi, por favor. Agora, joga aqui as fotos, por favor, Cris. Vai jogando. Eu vou parar uma foto aqui pra chamar a atenção e quero conversar, quero conversar com a Gabi sobre essa questão que eu vou levantar aqui porque não pode descuidar com as crianças de maneira nenhuma nunca. Você tem que realmente sempre, sempre estar muito atento mas eu quero chamar de um detalhe. Segura, 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 segura. Segura essa aí, segura essa. Aqui você tá vendo o pronto atendimento com a chegada do corpo de bombeiros. O pai, imediatamente após, quando percebe que a criança não está ali do lado da mesa onde eles preparavam o almoço percebe que ele tinha corrido pra piscina e eu quero chamar a sua atenção aqui está a piscina, tá vendo? Muito próxima. Provavelmente eles estavam servindo o almoço aqui. Um pequeno descuido a criança corre pra piscina. Agora, Gabi, percebam a coisa a piscina não tem grade a piscina não tem nem mesmo aquela cobertura pra proteger a aproximação de uma criança que é sempre muito curiosa. A gente precisa chamar a atenção pra isso pra que esse tipo de acidente não aconteça mais porque vira e mexe, anda acontecendo. Infelizmente, né Henrique? Não é de hoje que a gente mostra inclusive cenas, né? Porque essas casas sempre têm câmeras de segurança então não é de hoje que a gente mostra situações como essa que aconteceu nesse final de semana, né? de crianças realmente brincando ali próximo à piscina a gente está nesse calor, né? Esse carnaval está fazendo um calor muito forte o pessoal se reúne realmente, né? Ali no quintal de casa, próximo à piscina e criança é aquela história, né Henrique? Você que tem experiência sabe, né? Você tirou o olho um segundo a criança já desapareceu de perto de você e quando tem piscina perto apesar de estar usando a piscina mas quando tem criança essa piscina tem que ter uma segurança ali pra não acontecer exatamente isso, né? Ou colocasse aquela lona que nem só a lona protege, né Henrique? Tem casos também que a criança cai na lona e acaba se afogando junto com a lona é perigoso também mas talvez a lona ali ajudaria aí eles perceberem que a criança caiu teriam ouvido, né? Algum barulho, alguma coisa então assim, tem que estar cercado tá com criança a piscina tem que estar cercada tem que estar protegida ou então em alguma área onde essa criança fique que ela não fique solta pra poder ficar próximo à piscina, né? A gente mostra não é de hoje essas situações e é muito perigoso e é muito traumático pra família quando acontece uma situação dessa, né? Porque fica a culpa de ter deixado a criança solta de talvez ali não ter tido um cuidado muito maior então é muito importante aí que nesse momento nesse período que a gente está falando desse calor muito forte que as pessoas usam muito as piscinas que elas tenham esse cuidado quando tiver uma criança por perto, né Henrique? Com toda certeza